Sabe, tchurururutu, estou louco pra te ver Oh yes, sabe, tchurururutu, entre nós eu sou um creme Sabe, tchurururutu, estou louco pra te ver Oh yes, sabe, tchurururutu, entre nós eu sou um creme E mesmo ao passar do tempo eu errei de ver Você junto a mim, nada se compara a esse prazer arder Enfim, vou falar, delirar e com você sonhar Conquistar esse amor e não se acabar Oh yes, oh yes Olha, eu te amo e te quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira e hipocrisia é amor Com você tudo fica blue Olha, eu te amo e te quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira e hipocrisia é amor Com você tudo fica blue Sabe, tchururutu, estou louco pra te ver Oh yes, sabe, tchururutu, entre nós eu sou um creme Sabe, tchururutu, estou louco pra te ver Oh yes, cabe, tchururutu, entre nós eu sou um creme E mesmo ao passar do tempo eu errei de ver Você junto a mim, nada se compara a esse prazer arder Enfim, ele irá se com você sonhar Conquistar esse amor e não se acabar Oh yes, oh yes Olha, eu te amo e te quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira e hipocrisia é amor Com você tudo fica azul Tchau, tchururutu, 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 tchururutu